Nesta quarta-feira teve a abertura do ano legislativo no Congresso Nacional. Ana Luíza, prazer ao vivo, conta pra gente os detalhes. Ana Luíza, bom dia. O presidente participou dessa abertura, né? Sim, Renata, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. O presidente Jair Bolsonaro esteve ontem no Congresso onde ele participou dessa abertura do ano legislativo. Em mensagem dele ao Congresso, ele fez um resumo das ações do governo em 2020 e as prioridades para esse ano de 2021. Aliás, essa quarta-feira foi bastante movimentado tanto na Câmara quanto no Senado. Logo de manhã, os presidentes das duas casas assinaram aí um pacto de cooperação de gestão conjunta para esses dois anos de gestão onde eles se comprometeram a colocar em discussão as pautas consideradas prioritárias. Além disso, teve a eleição da mesa diretora e também essa abertura dos trabalhos no Congresso. E nós vamos conferir agora, na reportagem da Luana Karen, mais detalhes de como foi a abertura dos trabalhos na casa. As medidas tomadas para o enfrentamento da pandemia do coronavírus tiveram destaque no discurso do presidente. Entre elas, o auxílio emergencial pago a mais de 68 milhões de brasileiros e o Programa de Preservação de Empregos, que até agora já manteve a renda de quase 10 milhões de pessoas. Foram destinados 3 bilhões de reais aos estados para auxílio do setor da cultura, lei Aldir Blanc. O presidente lembrou outras medidas tomadas ao longo de 2020. Implementamos a carteira de trabalho digital, aprovamos a lei de falências, passamos para 10 anos a validar a carteira nacional de trânsito, aprovamos o novo Fundeb, apreendemos quantitativos, recordes de substâncias entorpecentes ilícitas e milhões em bens de traficantes. A proteção ao meio ambiente e os bons resultados do campo também foram lembrados. Realizamos a Operação V de Brasil 2, reforçando o combate ao desmatamento ilegal e a outros crimes ambientais, com a participação das nossas Forças Armadas. Obtivemos recorde de 256 milhões de toneladas na safra brasileira 2019-2020. Além de elencar o que foi feito no ano passado, Bolsonaro apresentou as prioridades do governo federal para este ano, que precisam passar pelo Congresso Nacional. Entre elas, estão as reformas administrativa e tributária e as privatizações. A vacinação contra a Covid-19 também é prioridade. O governo federal se encontra preparado e estruturado em termos financeiros, organizacionais e logísticos para executar o plano nacional de operacionalização da vacinação contra a Covid-19. De nossa parte, fazer o que estiver ao nosso alcance para facilitar a oferta de vacinas, o amparo aos mais vulneráveis, neste momento mais dramático, sempre obedecendo os mais rigorosos padrões sanitários. O presidente do Senado e também do Congresso Nacional lembrou a importância da harmonia e independência entre os poderes. Não podemos defender a independência ou a harmonia ao sabor do momento, ao sabor de quem ocupa os cargos de relevo ou de nossas convicções políticas ou pessoais. A nação brasileira espera muito mais de nós.